Música Fenômenos psíquicos, conspiração da nova era, para que direção este mundo está indo? Em outubro de 1938, 31 de outubro para ser exato, Orson Welles estava apresentando aquela novela de rádio muito famosa, A Guerra dos Mundos. Ao Welles narrar aquela novela, escrita originalmente por H.G. Welles, mas sendo agora apresentada por Orson Welles, ele descreveu um fantástico ataque sobre os Estados Unidos da América. Era uma ficção, você percebe, naquela noite de outubro. Era uma descrição dos marcianos vindos do espaço e invadindo a Terra. Na verdade, Orson Welles usou todos os efeitos sonoros como se fosse real. Ele descreveu monstros de metal, mais altos que arranha-céus, soltando fogo e demolindo tanques, destruindo soldados. Ele disse que na Filadélfia, 3 mil soldados haviam sido mortos. Em Los Angeles, outros 5 mil haviam sido mortos. Ele descreveu vitórias alienígenas, descreveu aquelas criaturas como assassinas. Ele descreveu um pandemônio se espalhando por toda a América. Tudo com efeitos sonoros como se fosse verdade. Agora, 4 vezes durante aquele programa naquela noite, o apresentador assinalou que isto era simplesmente uma representação dramática. Uma versão atualizada da Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Mas as pessoas perderam os anúncios. Elas realmente pensaram que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por seres alienígenas do espaço. Eles realmente pensaram que esta seria a última noite na Terra. Algumas pessoas colocaram suas máscaras de gás e correram para as ruas. Outras, como este homem no Harlem, olhou para fora da janela, para o céu, gritando, aterrorizado, petrificado, procurando aqueles seres marcianos, aqueles seres metálicos que estavam descendo. Alguns indivíduos colocaram toalhas no rosto e correram para a rua, porque acreditavam que um gás marciano venenoso havia sido espalhado. Uma senhora, por exemplo, vendo outros em seu apartamento, fugindo pela saída de incêndio, chamou uma amiga e disse, você já os viu? Estes seres assassinos? Estas criaturas horrorosas? E continuou, eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar, sendo levada por estes seres e ser destruída por eles. Eu prefiro muito mais cometer suicídio e morrer por uma medicação a ser destruída e ter meu corpo pulverizado por estas criaturas marcianas. Na verdade, vários suicídios foram relatados naquela noite de outubro. No dia seguinte, o jornal Daily de Nova York tinha a seguinte manchete, Guerra simulada do rádio espalha terror pelos Estados Unidos. Não foram apenas as pessoas simples, ingênuas que foram enganadas naquela noite de outubro, cientistas graduados, homens de mentes abertas que tinham a capacidade de pensar sobre vidas em outros planetas. Eles também foram enganados, intelectuais foram enganados, sociólogos foram enganados, filósofos foram enganados. O povo em geral, um grupo representativo dos americanos, realmente acreditou que os Estados Unidos estavam sendo invadidos e uma grande catástrofe se aproximava. Na verdade, médiums, filósofos da nova era, por vários séculos, têm profetizado uma grande catástrofe vinda do espaço. Na verdade, se você olhar hoje os ensinamentos dos médiums, dos astrólogos, dos adivinhos da nova era, embora eles variem às vezes no que dizem, existe um pensamento em comum partindo desta bola de cristal. Existe um pensamento ocorrendo entre muitos destes filósofos mediúnicos de hoje. E este pensamento é de que existe uma grande catástrofe se aproximando. O pensamento em comum é de que existem extraterrestres querendo invadir a Terra. Na verdade, alguns dos médiums estão dizendo que um grande buraco aparecerá no chão de uma câmara subterrânea, de uma pirâmide. E este grande buraco marca o ano 2000. Pegue, por exemplo, o astrólogo do século XVI, Nostradamus. Foi Nostradamus quem disse que dois terços deste mundo será destruído por uma praga antes do ano 2000. Edgar Cayce. Alguns o chamam de profeta adormecido. Cayce disse isto. Ele disse as regiões polares irão derreter. E quando estas regiões polares derreterem, ocorrerão grandes inundações. As áreas tropicais ficarão mais frias. E ele continua antes do ano 2000. Podemos experimentar grandes catástrofes. Eu me pergunto, entretanto, em quem devemos acreditar? Nestes médiums, falando sobre uma grande câmara nas pirâmides. Em quem devemos acreditar? No astrólogo do século XV, Nostradamus, que está falando sobre dois terços da Terra sendo destruídos por uma praga. Em quem devemos acreditar? Devemos acreditar em Edgar Cayce, que fala sobre grandes inundações e catástrofes que acontecerão. Existe um fato muito interessante se você investigar os médiums, astrólogos. Eles estão falando sobre catástrofes. Mas existe todo um grupo de outras pessoas, ou os da Nova Era. Os da Nova Era não falam muito sobre catástrofe, não falam sobre destruição. Eles falam sobre o alinhamento das estrelas. Eles estão falando sobre a configuração astrológica das estrelas. E eles estão falando sobre uma nova era de aquários entrando no ano 2000. Uma era de paz e uma era de amor. Bem, eu não tenho como objetivo nesta noite examinar todos os aspectos da astrologia e fenômenos psíquicos. O meu objetivo não é examinar todos os aspectos do movimento da nova era. Mas eu gostaria de chamar a atenção para este fato. Esta série de encontros é uma série para descobrir algo que é confiável e estabelecido pela palavra de Deus. Como você pode responder ao contraste e contradição entre os médiuns que estão falando sobre catástrofe no fim e destruição no fim e a nova era que fala sobre uma nova era de amor no fim. Será que a grande confusão em nosso mundo é arquitetada pelo mestre do engano? O livro do Apocalipse capítulo 16 verso 14 diz Espíritos de que irmãos? Espíritos de que? Demônios que fazem prodígios os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Apocalipse 16 verso 14 Antes da volta de Jesus antes da volta de nosso Senhor surgirão espíritos de demônios que enganarão os líderes políticos e os reis da terra. Apocalipse 12 verso 12 diz Pelo que alegraivos ó céus e vós que neles habitais ai dos que habitam na terra e no mar porque o diabo desceu a vós e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo quando Lúcifer aquele anjo criado perfeito por Deus foi expulso do céu ele foi expulso do céu para a terra mas a sua completa manifestação não vai ocorrer até que ele tenha muito pouco tempo. Eu me pergunto eu me pergunto se toda esta conversa sobre invasão de outros mundos eu me pergunto se está acontecendo um condicionamento da mente eu me pergunto se rola o departe deste condicionamento guerra nas estrelas E.T. seres extraterrestres Star Trek você já percebeu o grande número de filmes de Hollywood que se baseiam em temas espaciais e invasões de outros mundos eu me pergunto se médiuns e os adeptos da nova era se uniram eu me pergunto invasões de outros mundos uma era de aquários será que satanás está se preparando para aparecer como um anjo da luz será que satanás está se preparando para enganar multidões porque o prêmio mais importante é a terra e satanás quer a terra será será possível que antes do tempo do fim o falso Cristo o satanás se disfarce como o verdadeiro Cristo e será que satanás tentará apresentar uma falsificação da segunda vinda na verdade em Mateus 24 verso 5 a Bíblia diz porque muitos virão em meu nome dizendo e o que eles dirão eu sou o Cristo Jesus disse que nos últimos dias muitos diriam eu sou o Cristo Mateus 24 verso 24 porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora enganariam até os escolhidos será que é possível que alguns cristãos tenham aceito falsos ensinamentos a respeito da segunda vinda de Cristo e eles também estão se preparando sem saber inconscientemente para uma decepção a Bíblia diz em Mateus 24 verso 26 portanto se vos disserem eis que ele está no deserto não saiais eis que ele está no interior da casa não acrediteis você se lembra do que a Bíblia diz falsos Cristos falsos profetas muitos dizendo eu sou o Cristo o diabo descendo até você eis uma mensagem se espalhando eis que ele está no deserto e alguém lhe dissesse Cristo já voltou em glória espetacular e se um ser com esplendor deslumbrante se disfarçasse de Jesus e se este ser de esplendor deslumbrante pudesse até fingir curar pessoas porque a Bíblia diz eles são espíritos de demônios fazendo milagres você consegue diferenciar o verdadeiro Cristo do falso Cristo você pode diferenciar o genuíno do falsificado e se por acaso Satanás realmente tentar falsificar a segunda vinda de Cristo e se Satanás realmente tentar executar uma charada e se este anjo caído viesse não como um ser horrível com um rabo longo e um garfo soprando fogo mas se ele viesse entrando como um ser de esplendor deslumbrante e se ele decorasse o sermão da montanha bem-aventurados os mansos bem-aventurados os pobres de espírito e se ele começasse a repetir o sermão da montanha e se ele andasse na terra e se ele afirmasse curar pessoas você saberia você iria a Nova York para vê-lo você iria a Los Angeles para vê-lo você iria a Chicago ou Detroit para vê-lo você iria a Orlando ou a Tampa ou a St. Pete você iria a Vassóvia e a Polônia você iria a Budapeste e Hungria se você acreditasse que Cristo estivesse lá curando os doentes se a sua esposa tivesse câncer você a levaria a esse chamado curador miraculoso você percebe porque é tão importante entender o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos você percebe porque é tão importante porque decepções acontecerão que podem nos derrubar ao chão eu prefiro escutar a Jesus do que qualquer guru da nova era eu prefiro escutar a Jesus do que qualquer médium eu prefiro escutar o que Jesus disse Jesus nos deu uma promessa leiam comigo por favor não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim se não fosse assim eu vou lhe teria dito vou preparar vos lugar e se eu for e vos preparar lugar eu virei outra vez o que Jesus disse senhores ele diz eu virei outra vez em mais de mil e quinhentos lugares na Bíblia os profetas e o próprio senhor diz que Jesus está voltando um de cada vinte e cinco versos do novo testamento a escritura diz que Jesus está voltando não dizem talvez voltarei quem sabe voltarei eu acho que voltarei mas Jesus diz repitam comigo por favor virei outra vez para fazer o que e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também talvez hoje a noite você veio aqui desencorajado talvez você veio aqui hoje a noite sentindo que sua vida não vale muito talvez você veio aqui hoje a noite se sentindo deprimido sem valor próprio pensando será que alguém me ama Jesus o ama muito ele não apenas morreu por você mas ele o ama o suficiente para mudar o curso dos céus ele o ama o suficiente para abraçá-lo para levá-lo para casa com ele levante a cabeça irmão levante a cabeça irmã deixa a alegria e o encorajamento encherem a sua vida porque Cristo está voltando para você você é muito importante você é muito precioso esta é a resposta para a falta de amor próprio esta é a resposta para as emoções machucadas esta é a resposta para os corações quebrantados de homens e mulheres por todo esse planeta Cristo o ama e está voltando para você ele diz eu vos levarei para mim mesmo eu passarei os meus dedos pelos seus cabelos eu te abraçarei ao meu peito eu lhe direi o quanto eu gosto de você e a tristeza e o sofrimento o fim darão Jesus disse eu virei outra vez hoje a noite eu quero considerar com você as verdades sobre a volta de Jesus estas verdades não deixarão você ser enganado estas verdades capacitarão você a compreender claramente os fatos a respeito da volta de Jesus estas verdades capacitarão você a ficar livre da decepção da nova era da decepção de falsos esotéricos e movimentos mediúnicos de hoje este mundo está se direcionando para um grande glorioso clímax e a Bíblia esboça este evento glorioso que acontecerá brevemente ela descreve como o verdadeiro Cristo voltará a Bíblia diz primeiro a volta de Jesus é um evento literal ela não é algo místico delicado dentro do coração ela não é alguma teoria sentimental de amor universal a segunda vinda de Cristo é um evento na história Deus criou o mundo num período de tempo num tempo específico o mundo começou num tempo específico Deus enviou o seu filho Jesus Cristo pela primeira vez para morrer numa cruz e num tempo específico Jesus virá outra vez não como uma presença penetrante como quando um frasco de perfume quebra e o ambiente fica perfumado Jesus o verdadeiro Cristo o Cristo literal a Bíblia diz em Tito 2 verso 3 aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo existe esperança para o nosso mundo lacerado e cansado existe esperança para o nosso planeta confuso e caótico existe esperança para o nosso planeta superpovoado e poluído existe esperança para uma geração infestada de drogas voltada para o sexo apática imoralmente desvirtuada existe esperança pois num tempo determinado Jesus Cristo veio a primeira vez e num tempo determinado ele virá outra vez a volta de Cristo é um evento literal em segundo lugar a volta de Cristo é um evento pessoal Jesus não enviará emissários a esta terra via algum disco voador ele não enviará emissários através de alguma invasão cósmica você recorda os discípulos olharam para o alto e quando eles viram Jesus depois da sua morte depois da sua ressurreição quando viram acendendo ao céu eles torceram os pescoços eles protegeram os olhos eles tentaram pegar o último prolongado olhar saudoso do Messias enquanto ele acendia ao céu e dois anjos descendo disseram este mesmo Jesus este mesmo Jesus que foi levado de vocês para o céu voltará da mesma maneira que vocês ouviram ir para o céu Jesus subiu dentro das nuvens ele descerá de dentro das nuvens ele acendeu com um corpo de glória deslumbrante ele descerá das nuvens o mesmo Cristo real virá o Cristo que andou nas ruas empoeiradas da Galileia o Cristo que tocou os olhos do cego e eles se abriram o Cristo que tocou os ouvidos do surdo e eles foram destampados o Cristo que curou o braço do homem enfraquecido pela paralisia o Cristo que ressuscitou os mortos este Jesus gloriosamente espetacularmente maravilhosamente descerá pelos corredores do céu a volta de Cristo é um evento literal e acontecerá num dia da história a volta de Cristo é um evento pessoal o mesmo Cristo real voltará a volta de Cristo é um evento visível nada é secreto sobre este evento a Bíblia é muito clara ela diz eis que vem com as nuvens leia comigo por favor eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá Apocalipse 1 verso 7 quem que o livro de Apocalipse diz o verá o que Apocalipse diz todo o olho todo significa todo porque se todo não significasse todo não seria todo não é todo significa todo porque se não significasse todo não seria todo a Bíblia diz ele vem com as nuvens e todo olho o verá os olhos dos jovens os olhos dos velhos os olhos dos ricos os olhos dos pobres os olhos dos instruídos e os olhos dos sem instrução os olhos dos pretos os dos brancos os dos amarelos os dos morenos os olhos de todas as pessoas os olhos dos poloneses os olhos dos romenos os dos ingleses os dos franceses os dos brasileiros os dos portugueses e os olhos de 43 países que estão assistindo via satélite todo o que a Bíblia diz todo olho o verá você acredita? a Bíblia declara amigo e eu acredito nós olharemos para o céu ele estará em seu brilho deslumbrante a Bíblia diz e o sinal do filho do homem aparecerá no céu então as tribos da terra lastimarão agora não perca isto todas as tribos da terra lastimarão e eles verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória se toda a terra pode vê-lo vindo isto não é uma volta mística ou era de aquários ou sentimento de amor isto não é um retorno secreto isto não é um evento oculto Cristo veio uma vez numa manjedoura em Belém e apenas poucos ouviram os sábios alguns pastores escutaram os anjos cantar glória a Deus nas alturas na segunda vinda de Cristo as trombetas do universo anunciarão a sua vinda e todo o céu ficará incandescente com brilho deslumbrante a Bíblia diz eles verão até as tribos da terra você sabe eu tive pessoas me dizendo bem somente aqueles com olhos espirituais o verão bem todas as tribos da terra tem olhos espirituais sim ou não a Bíblia diz todo o que olho o verá ela diz todas as tribos da terra irão ver ele voltando com poder e grande glória isto não me parece muito secreto meu amigo a volta de Cristo é um evento literal a volta de Cristo é um evento pessoal a volta de Cristo é um evento visível todo olho o verá a volta de Cristo é um evento audível não apenas todo o olho verá mas todo o ouvido escutará Apocalipse coloca em Apocalipse 16 verso 18 e 20 e ouve vozes e trovões e relâmpagos quando você está dormindo e o céu estronda com trovões retumbantes e sua casa treme e os relâmpagos lampejam você precisa de um despertador para lhe acordar de manhã se você já sentiu algumas dessas tempestades da Flórida recentemente você não precisa a Bíblia diz que todo o olho o verá e todo o ouvido o escutará ouve barulho e trovões e relâmpagos ouve um grande terremoto um terremoto tão grande e poderoso que todas as ilhas e montanhas saíram dos seus lugares e não foram encontradas quando Cristo vier nas nuvens do céu quando todo o olho ouvir quando todo o ouvido escutar quando o grande terremoto dividir a terra quando o céu ficar com brilho deslumbrante quando realmente existirem barulhos como cortando trovões não é um retorno secreto não é um evento secreto todo o universo prestem atenção e tomem nota Cristo está voltando a bíblia diz que o mesmo senhor descerá do céu com o que? alarido com o que? alarido novamente muito óbvio não é algo secreto o mesmo senhor descerá do céu com alarido com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro 1 Tessalonicenses 4 verso 16 escute amigo Satanás é um ser de brilho deslumbrante pode até conseguir aparecer em uma cidade Varsóvia Londres Moscou Frankfurt na Alemanha Los Angeles o diabo como um anjo caído pode aparecer em um lugar aparecer como um ser de brilho deslumbrante naquele lugar é o diabo que faz o povo doente e pode remover essa doença e aparentemente curá-lo ele pode falsificar esta parte do evento mas somente Jesus pode aparecer no céu em brilho deslumbrante para todo o olho ver ao mesmo tempo literalmente somente Jesus pode balançar as fundações da terra no mundo inteiro somente Jesus pode descer do céu com a trombeta de Deus e somente Jesus pode ressuscitar os mortos quando Cristo descer dos corredores do céu ele chama Maria Saia João Saia Harry Saia Amber Saia o Cristo que é o doador da vida o Cristo que é o criador pode ressuscitar você pode enxugar estas lágrimas mamãe aquele pequeno neném que você colocou na tumba seu primeiro filho comprou o berço antes do neném nascer você estava apenas seis meses grávida mas você comprou o berço e você pintou o quarto de rosa desejando aquela menina a ultrassonografia mostrou que seria uma menina você então comprou uma pequena boneca musical e você deu corda seu esposo colocou a mão em sua barriga e sentiu o neném e a bonequinha musical rodava mas o neném nasceu morto e você chorou ou talvez foi a sua filha de treze anos voltando para casa de uma festa na escola adolescentes dirigindo correndo apenas por diversão o carro capota e você recebe a notícia que ela morreu ou talvez apenas talvez você apenas foi ao médico senhor você não estava se sentindo muito bem em câncer na próstata e em seis semanas senhora seu esposo estava morto ou talvez foi uma bomba que caiu no supermercado da cidade ou talvez um filho que foi para a guerra e o coração ainda anseia sua presença o coração ainda deseja que ele fique com você boas novas o mesmo senhor descerá do céu com o larido com voz de arcanjo a morte a morte findará a tristeza findará o sofrimento findará por causa da volta de Cristo e se você é um ateu hoje à noite qual é a resposta para a morte como você conforta aquela mãe aquele pai com a sua filosofia ateísta resolve o enigma da morte cristianismo apresenta Jesus Cristo o Cristo que voltará o Cristo que descerá dos corredores dos corredores do céu o Cristo que coloca um fim a sua dor um fim ao sofrimento um fim a morte sistemas filosóficos não conseguem resolver o problema da vida sistemas filosóficos não conseguem resolver o enigma da morte mas o cristianismo diz que Deus criou o mundo quando ele se desviou Deus enviou Jesus Cristo para redimir o mundo e um dia este Cristo um Cristo real um Cristo literal voltará um momento histórico no tempo e resolverá o problema da dor do sofrimento da angústia e morte e isto são boas novas porque se Cristo não voltar a única esperança é um buraco escuro na terra numa sepultura com minhocas comendo o seu corpo as boas novas são que Cristo está voltando a Bíblia diz 1 Tessalonicenses 4 verso 17 depois nós o que ficamos vivos isto é quando ele voltar continua seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor a volta a volta de Jesus Cristo todo olho vê todo ouvido escuta na volta de Cristo os mortos são ressuscitados vida nova corre pelos seus seres e nós somos transformados num instante transformados num momento e nos uniremos a eles alguém diz você sabe eu estava lendo um livro pastor Philem e eu li neste livro sobre a arrebatação secreta bom eu vou dizer uma coisa seja o que for que um livro fale sobre a arrebatação secreta eu prefiro seguir este aqui o que você me diz um dos problemas é que muitas pessoas leem muitos livros sobre a segunda vinda do que o livro sobre a segunda vinda eles estão lendo todas as coisas sobre a profecia em vez de lerem a profecia na bíblia a palavra arrebatação não está na bíblia e muito menos a arrebatação secreta isto não está na bíblia agora o que a palavra arrebatação significa a palavra arrebatação significa um apanhamento ou um rapto existirá uma arrebatação no sentido de apanhamento sim no sentido de arrebatação secreta não quando Cristo voltar agora de onde essas pessoas que acreditam na ideia de arrebatação tiram esta ideia bom elas tiram de 1 Tessalonicenses 4 onde a bíblia diz o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que ficamos vivos seremos qual é a palavra arrebatados o novo testamento foi escrito em grego mas existe uma tradução em latim e a palavra para apanhados e arrancados ou arrebatados eles dizem sim eles são apanhados nós seremos apanhados não será secreto seremos recebidos no céu subiremos aos céus a bíblia não ensina arrebatação secreta e sim ensina que nós juntos com os mortos que foram ressuscitados olharemos para cima e veremos Jesus voltar em glória e poder seremos transformados e arrebatados para encontrá-lo alguém perguntou o que me diz sobre a volta de Cristo como um ladrão na bíblia a volta de Cristo como ladrão não se refere como ele virá mas quando ele virá na verdade Cristo voltando como ladrão Jesus diz esteja preparado porque eu estou vindo como um ladrão em outras palavras esteja preparado eu volto rápido repentinamente rapidamente como um ladrão por acaso o ladrão faz prepare-se eu estou chegando você recorda lendo no jornal de alguns dias atrás aquela história ocorrida em Toronto Canadá uma família nova acabara de se mudar e eles resolveram fazer um churrasco então montaram a churrasqueira eles tinham um lindo quintal e colocaram todos os móveis na casa e na noite seguinte na noite na noite seguinte eles tiveram que sair para comprar algumas coisas que precisavam para terminar a arrumação depois da sua comida ser descarregada eles voltaram e vejam só vocês eles foram usar a churrasqueira amigos e alguém havia roubado eles eram novos na vizinhança e ficaram muito aborrecidos então disseram o que foi que aconteceu aqui mas surpreendentemente duas noites depois sua churrasqueira foi devolvida com esta nota bem vindos à vizinhança estavam comendo no quintal pegamos a sua churrasqueira emprestada mas como incomodamos vocês se aqui estão duas entradas para o concerto no centro de Toronto bom eles ficaram muito contentes os vizinhos lhe deram duas entradas para o concerto então na noite seguinte eles foram e foi quando os ladrões entraram e limparam a casa deles toda as entradas foram uma cortesia dos ladrões quando a bíblia fala sobre Cristo vindo como um ladrão não está falando sobre alguma arrebatação secreta ao contrário está falando sobre a volta de Cristo quando nós não esperamos Cristo voltando repentinamente e rapidamente na verdade a bíblia diz que este dia não precisa pegá-lo de surpresa porque ele predisse os sinais Cristo vem literalmente nas nuvens do céu Cristo volta gloriosamente nas nuvens do céu Cristo vem Apocalipse 1 verso 7 todo olho verá todas as tribos da terra verão Mateus 24 verso 30 todo ouvido escutará grande barulho trovão terremoto Apocalipse 6 verso 14 ele vem com o som da trombeta 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 ele vem ressuscitar os mortos a bíblia diz no momento veja se morrêssemos e a bíblia diz que é apenas um sonho no momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos serão o que? ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados a bíblia diz ele está vindo rapidamente ante a última trombeta os mortos ressuscitarão e o que é corruptível se revista de incorruptibilidade o que é mortal se revista de mortalidade 1 Coríntios 15 verso 52 e 53 isto é corruptível meu corpo é corruptível na verdade quanto mais envelhece você descobre dores que nem tinha quando você era jovem isto é um pouco confuso para mim e quanto mais você envelhece mais dores você tem você pergunta por que é assim? mas quanto mais velho você fica você sabe alguém disse que é um sinal da velhice quando você se abaixa para amarrar os sapatos e diz o que mais posso fazer enquanto estou aqui a bíblia diz isto é corruptível se revista de incorruptibilidade isto que é mortal graças a Deus que estes corpos não são os corpos que iremos levar para o céu certo? graças a Deus que quando Cristo voltar homens e mulheres se levantarão das cadeiras de rodas quando Cristo voltar eles jogarão fora as muletas quando Cristo voltar os olhos cegos serão abertos ouvidos surdos serão destampados isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade artrite desaparecerá reumatismo doença do coração diabetes e câncer será coisa do passado nenhum tratamento médico pode capacitar você a viver eternamente mas quando Cristo voltar ele lhe dará um novo corpo imortal nenhum creme consegue evitar as rugas madame aquelas rugas continuarão aparecendo você está envelhecendo nenhuma cirurgia plástica vai evitar isto de jeito nenhum mas quando Cristo voltar apareceremos novamente no esplendor e glória do jardim do Éden e Jesus vem para nos dar corpos novos gloriosos e imortais a vinda de Cristo a este mundo é um evento glorioso deslumbrante e toda a história está se movimentando para a volta de Jesus alguém pergunta e sobre os dois no campo um é levado e outro deixado eles dizem agora espere um pouco pastor eu li a respeito do fato que haverá dois no campo um será levado para o céu e outro será deixado na terra isto é verdade existirão dois no campo um levado um deixado isto é verdade existirão dois moendo no moinho um levado e um deixado mas a Bíblia não diz que o que é deixado é deixado vivo não diz isso não agora acrescente isto ao texto o que acontece com as pessoas que são deixadas vamos deixar que a Bíblia explique eu prefiro que a Bíblia explique do que algum teólogo você não acha? vamos ver o que a Bíblia tem a dizer Apocalipse 6 verso 17 porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? a Bíblia fala sobre aqueles que desprezam sua misericórdia aqueles que recusam o amor de Deus e diz que eles se esconderão nas cavernas nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondem-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro Apocalipse 6 versos 15 e 16 Jesus quer salvar homens e mulheres ele não está voltando com a finalidade de destruir as pessoas mas se os homens e as mulheres se apegarem ao pecado se os homens e as mulheres recusarem-se a entregar suas vidas a Cristo para Jesus levar pecadores para o céu seria como começar outra vez uma rebelião no céu começaria a cobiça a luxúria o rancor e a ira então Jesus este ser de brilho deslumbrante este ser de imenso amor quando Cristo descer pelos corredores do céu o brilho da sua glória destruirá os pecadores pecado é material e combustível você não pode brincar com Deus se você está persistindo no pecado em sua vida se você está fazendo em sua vida o que você sabe que não é certo se você está violando a sua consciência se você está desprezando as coisas das escrituras este pecado está residindo em você é combustível e quando Cristo voltar você será consumido pela volta de Jesus mas meu amigo Jesus fala com você hoje a noite você pode abandonar esta coisa e ir a ele sua misericórdia fala a você hoje a noite a bíblia diz que quando Cristo voltar ela diz que Jesus ela diz e a voz que sois atribulados descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quando Cristo voltar existirão apenas duas classes os salvos e os perdidos quando Cristo voltar este Jesus com olhos de amor este Jesus cujas mãos foram pregadas numa cruz este Jesus que compassivamente quer perdoar e salvar quando ele voltar ele vem para acabar com o pecado ele vem para acabar com a doença ele vem para acabar com a rebelião este Cristo vem em glória e aqueles que o abandonam hoje aqueles que rejeitam seu amor hoje vão ser consumidos a Bíblia diz que eles não serão deixados vivos mas o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2 verso 8 vamos ler juntos a quem o Senhor desfará pelo esplendor o deixado destruído os discípulos então perguntaram a Jesus em Lucas 17 o que acontece com aquelas pessoas que não se salvaram e Jesus disse onde estiver o corpo aí se ajuntarão as águias então a Bíblia diz que quando Cristo voltar não existirá uma segunda chance quando Cristo voltar não existirá uma segunda oportunidade mas existirá um outro grupo um grupo que não vai pedir para as rochas e montanhas caírem sobre eles ou chorando para se esconder da face amorosa e da beleza de Cristo a Bíblia diz que haverá um grupo Isaías 25 verso 9 e naquele dia se dirá eis que este é o nosso Deus nós não aceitamos o falso Cristo nós não aceitamos um ser de brilho deslumbrante nós não aceitamos os personificadores que vieram à terra e alegaram curar os doentes este é o nosso Deus ele vem correndo pelos corredores do céu ele vem em brilho deslumbrante ele vem com todo o esplendor do céu este é o nosso Deus estávamos esperando por ele estávamos aguardando não aceitamos o falsificador estávamos esperando não aceitamos a decepção estávamos esperando não aceitamos as desilusões de Satanás estávamos esperando por ele ele virá nos salvar este é o Senhor estávamos esperando por ele nos alegraremos e regozijaremos na sua salvação alegre o seu coração ergue os seus olhos e regozije-se existe uma mulher em pé exposta ao vento nas campinas do Kansas ela vem com flores para colocar no túmulo da sua filha de sete anos e enquanto ela está lá a terra treme ela olha para o céu o céu está glorioso os anjos estão descendo e ela diz está acontecendo isto mesmo Cristo está voltando e um anjo chama pequena Jack e diz Jack saia do túmulo e Jack é colocada nos braços da sua mãe e com o pai elas sobem para o céu levante a cabeça amigo Jesus está voltando voltando em breve existe esta família pai e mãe filho e filha viajando pela interestadual quatro na Flórida estavam dirigindo ansiosos para chegar no local de suas férias queriam levar as suas crianças para a Disney World e o pai seguia na direção norte mas as duas da manhã um pouco antes de chegarem ao hotel ele dormiu ao volante e esta família cristã só lembra de uma coisa as luzes brilhantes nos olhos o barulho de vidros quebrando e o choro das crianças todos quatro mortos mas num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta eles serão ressuscitados incorruptíveis e é como se o tempo não tivesse passado eles sobem do túmulo e partem para algo melhor do que a Disney World eles estão a caminho da eternidade com Cristo Jesus nosso Senhor eu a vejo lá eu a vejo lá Maria morando no subúrbio da cidade de Nova York relacionamentos destruídos um após o outro homens haviam usado seu corpo como um brinquedo eu a vejo lá no seu gueto em seu apartamento frio vejo Maria lá braços marcados cicatrizes em seus braços pelo uso das drogas e mais cicatrizes em seu coração pelos relacionamentos destruídos eu a vejo lá vejo o seu pequeno garoto Brian eu os vejo lá ela assistiu a televisão um programa de TV cristão assistiu e está escrito escutou a voz da profecia viu um fôlego de vida ou na sua língua espanhol ouviu o nosso programa da profecia la voz ou talvez foi um cristão que bateu em sua porta três semanas atrás ele deu uma literatura ou talvez ela veio a uma série de encontros como esta eu não sei como ela encontrou Jesus mas ela encontrou então a terra treme os relâmpagos lampejam Maria agarra Brian e diz Brian você se lembra do Jesus que eu te falei cerca de três semanas Brian você lembra de Jesus eu lhe disse que ele viria dos céus em glória e ele está voltando Brian estamos indo para casa para mansão nas alturas abandonando este apartamento isto é realidade tudo em Hollywood é imitação barata tudo em Hollywood é vergonha e pretensão isto é realidade um dia nós iremos partir um dia irmãos iremos partir um dia irmã iremos partir um dia as marias deste mundo partirão Frank assentou-se em frente a sua esposa Alice enquanto sentava ele disse querida o diagnóstico médico não é bom você precisa de radioterapia e precisa começar imediatamente você tem cerca de cinquenta por cento de chance o médico havia dito a ele existia oitenta por cento de chance dele morrer e vinte por cento dele viver mas ele disse ele queria encorajá-la um pouco você tem cinquenta por cento querida você vai conseguir ele sabe como é ficar ao lado da cama dela dia após dia todas as noites depois do trabalho ele ficava com ela ele vigiava enquanto a saúde dela desfalecia ele vigiava enquanto ela deixava cair a mão ele vigiava enquanto a colocava no túmulo mas agora é realidade Cristo está voltando existe alegria existe regozijo porque ele vê a sua esposa ressuscitada daquela encosta gramada eles são unidos novamente Jesus Cristo colocará um fim a doença e ao sofrimento a volta de Jesus é um evento literal ele realmente voltará num tempo determinado é um evento pessoal o próprio Jesus está voltando é um evento visível todo olho o verá é um evento audível todo ouvido o escutará é um evento glorioso para todo o universo na verdade a Bíblia diz em Mateus 24 em verso 30 e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória Mateus 24 verso 27 leamos juntos porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim será também a vinda do filho do homem um evento glorioso o clímax da história a volta de Cristo é um evento galáctico o destino de todos os seres humanos será decidido a guerra entre o bem e o mal acabará a batalha entre Cristo e Satanás será consumada começando na volta de Cristo e vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chamava-se fiel e verdadeiro e seguiam nos exércitos no céu em cavalos brancos e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações Apocalipse 19 acabou terminou completo os exércitos do céu marcharam Satanás e suas hostes do mal são derrotadas os poderes do mal deste mundo são destruídos mas a Bíblia diz apenas duas classes a volta de Cristo é um evento decisivo ele será decisivo em sua vida você estará de um lado ou de outro sem segunda chance sem segunda oportunidade suas decisões na vida minhas decisões na vida estão decidindo o nosso destino eterno Judas 14 15 diz eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios como está você hoje a noite amigo você já entregou sua vida a Jesus Cristo como está você hoje a noite amigo você já entregou seu coração a Jesus Cristo quando Cristo voltar será que você irá rever aquele esposo aquela esposa aquele filho aquela filha a Bíblia diz virão os anjos e separarão os maus dentre os justos Mateus 13 verso 49 existe uma separação então porque existe uma separação agora as decisões de sua vida estão decidindo o seu destino eterno perder o céu é perder tudo ser consumido pelo brilho da volta de Cristo se você estiver vivo ou permanecer no túmulo quando ele voltar não ser ressuscitado não subir para o céu não viver com ele eternamente perder a chance de ficar com seu filho sua filha seu marido sua esposa seus queridos perder a segunda vinda de Cristo é perder o maior evento dos séculos um dia não existirá mais guerras um dia toda lágrima secará um dia não existirá mais sofrimento um dia não existirão mais doenças um dia não existirá mais pesar um dia a tristeza acabará um dia o preconceito acabará sem barreiras entre as pessoas o ódio acabará um dia a raiva acabará um dia não haverá mais bombas caindo nas cidades um dia o leão e o cordeiro se deitarão juntos um dia iremos morar com Cristo um dia iremos reinar com Cristo um dia seremos arrebatados nos ares para conhecer Cristo para sempre e sempre e sempre existe alguma coisa mais importante do que você estar com Cristo existe alguma coisa mais importante para você do que viver para sempre com Cristo existe alguma coisa em sua vida a qual você está se agarrando alguma coisa em sua vida que você está escondendo uma noite Aquele pregador famoso Dwight Moody estava pregando na grande cidade de Chicago Uma mãe se aproximou após o encontro Com o seu filho de oito anos Ela queria que o garoto conhecesse Dwight Moody Sabia que esta poderia ser a única oportunidade Ela disse, filho, aperte a mão do Sr. Moody O garoto fez assim para Dwight Moody A mãe ficou envergonhada, muito mesmo A mãe disse, aperte a mão dele, menino O pequeno garoto escondeu o punho nas suas costas A mãe agarrou o punho e então Um por um Começou a abrir os dedos da mão do garoto E no meio da mão dele Estava sua pedra, olho de gato favorita A qual ele havia brincado durante todo o sermão Ele pensou que sua mãe iria obrigá-lo a dar a pedra para Dwight Moody Ele não queria apertar a mão de Dwight Moody Porque ele pensou que ele perderia sua pedra Você está com medo de perder sua pedra hoje à noite? Está com medo de ter que abandonar o álcool? Abandonar o cigarro? Com medo de ter que abandonar aquele relacionamento ilícito? Com medo que exista algo em sua vida que Jesus irá tirar? Quando Cristo voltar Isto não fará nenhuma diferença, amigo Quando Cristo voltar Todos os carros e casas do mundo não farão diferença Quando Cristo voltar O emprego não fará diferença Quando Cristo voltar Aquela conta bancária não fará diferença Quando Cristo voltar Os títulos não farão diferença Ou a posição não fará diferença Quando Cristo voltar Quando Cristo voltar A única diferença que fará É se você o conhecer A única coisa que fará diferença É estar pronto para a sua volta Tudo, ó Cristo A ti entrego Tudo sim Por ti darei Resoluto, mas Submisso Sempre te seguirei Building you E aí E aí Entra Então E aí Hai Débou Agora Eu amo E aí Euego